A praia do Porto agora são 9 da manhã, temperatura na casa de 27 graus. A previsão é de que a máxima hoje não ultrapassa os 32 graus. Temperatura, mas a sensação térmica deve ficar superior a eles. O mar está bem calminho, olha que beleza. Bem manso, tipicamente aquela piscina de água salgada. Excelente para a recriação infantil, pessoal que gosta de estender pedro. Canoa Havaiana também favorece pesca subaquática. Os amantes do surf vão ficar para a próxima praia, porque nessa o mar está flat, flat. Sem chance de você conseguir uma boa onda, uma boa sede. Agora essa hora já está a areia tomada de guarda-sol e também de barracas. Portanto, hoje pelo menos aqui no calçadão ainda está bem tranquilo. Segunda parte do surf da caixa. Obrigado.